Música Além de ser um espaço que cria o diálogo entre estudantes da graduação e estudantes do ensino médio que pretendem ingressar na UFR, a feira de cursos e profissões também permite a troca com professores da instituição, que participam do evento representando projetos de extensão e iniciação científica e também estão aqui presentes como coordenadores dos cursos da universidade. Esse é o caso do professor Guilherme Contígio Flores, do curso de Letras da UFR. Uma conversa mais horizontal de aluno, de graduação com aluno das escolas, mas quando tem a presença de um professor, eu acho que pode ser legal para mostrar que há uma continuidade, não uma ruptura. Não é você aluno e de repente torna-se professor e nunca mais está em processo de aprendizado, mas há uma continuidade e uma visão de um futuro. Eu acho que a presença do professor é bom por esse lado. Por outro, o professor do curso às vezes tem algumas visões de curso que é diferente do aluno especificamente, porque um mesmo professor pode dar aula para vários cursos e consegue visualizar um pouquinho mais a formação geral e diferenciada de curso a curso. O aluno vai conseguir falar melhor da própria formação que ele está fazendo naquele momento. Então, eu acho bom o aluno porque ele pode dar um feedback que nós professores somos cegos, o que é que funciona mais, o que é que funciona menos naquele exato momento, mas os professores conseguem às vezes informar um pouco melhor sobre as tecnicidades do curso, os resultados para quem já se formou. Então, se é possível ter as duas figuras conversando, é melhor. Também é sempre, eu acho que é sempre divertido, pelo menos na minha experiência da feira, ver esse pessoal que está chegando na universidade e vem bastante gente empolgada, né? Aqueles olhinhos brilhando, que querem saber do curso. Acho que também tem essa parte que é divertida, né? Sim, tem uma coisa afetiva forte nos alunos, porque é um momento para eles chave, né? Eles estão escolhendo. As vidas não são assim tão simples, a gente não escolhe uma coisa aos 16, 17 anos e a vida será resolvida ali, mas tem um ímpeto de tentar fazer a melhor escolha para um projeto de vida, né? E eu acho que a gente tem que tentar responder isso a sério, mas sem fazer com que eles percam esse ímpeto, né?